Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma plataforma gringa oculta para você divulgar o teu link de afiliado e ganhar comissões em dólares como afiliado. Você multiplica a tua comissão por cinco e isso é poderoso demais. E por que trabalhar com plataformas mais ocultas, plataformas que poucos afiliados estão explorando? Porque eu vivo falando para os meus alunos da importância de nadar sozinho. Grande parte dos meus resultados como afiliada eu consegui saindo da caixa, explorando plataformas diferentes, olhando para lugares que outros afiliados não estão olhando. Essa estratégia vai funcionar para você que trabalha com Google Ads para afiliados, para você que trabalha com YouTube Review na gringa e tantas outras estratégias que eu ensino e indico para os meus alunos. Então fica até o final, porque você vai ver que essa plataforma é muito legal, tem muitos produtos para você trabalhar e começar a ganhar as tuas comissões em dólares como afiliado. E se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, porque toda semana eu vou trazer aí um vídeo para ajudar você na tua jornada. E se você quiser aprender aí em mais profundidade a trabalhar como afiliado na gringa e também afiliado no Brasil com as principais estratégias que eu sempre utilizei por aqui, eu vou deixar embaixo desse vídeo o site para você dar uma olhadinha aí no meu treinamento completo. Agora, sem mais delongas, bora para a tela do meu computador. E a plataforma gringa que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo chama Health Trader. É uma plataforma pouquíssimo explorada por afiliados, por isso que eu quero apresentar ela para você. Você tem um mar azul muitos produtos sem nenhuma concorrência ou com pouquíssima concorrência. E como eu falei, quando você nada sozinho, quando você explora produtos aí como afiliado com menos concorrência, a chance de você ter lucro nas suas campanhas no Google Ads ou de você conseguir acertar um review e vender muito é muito maior, principalmente para quem está começando. Então, aqui fica essa dica dessa plataforma, vou te mostrar um pouquinho dela por dentro e já aproveitando para falar que você não precisa saber falar inglês para trabalhar como afiliado na gringa. Tanto é que todos os dias lá no meu Instagram eu posto resultados de alunos vendendo na gringa, todos os dias sem falar o idioma. Temos muitas ferramentas hoje disponíveis para conseguir trabalhar aí no Google Ads, no Bing Ads, com o YouTube, YouTube Review e assim por diante. Então, quando você entrar aqui na plataforma, você vai digitar aí healthtrader.com, você vai ver um pouquinho sobre ela, tá? Ela vai abrir aqui em inglês, mas você pode clicar aí com o botão direito do teu mouse e vir aqui para traduzir a página, tá? Então, a gente vai conseguir ver a página em português. E aqui vão ter algumas informações sobre essa plataforma, como ela funciona. Já de cara aqui algumas ofertas em destaque. Então, tem aqui muitos produtos encapsulados, então, produtos físicos. E também tem alguns serviços, ou seja, produtos digitais para você divulgar, tá? Então, você que não tem cadastro, vou criar um cadastro do zero aqui para conseguir te auxiliar nesse passo a passo. Então, você vai vir aqui em torne-se um afiliado. E aqui ele vai te pedir algumas informações. Então, teu nome, sobrenome, e-mail. Você vai definir uma senha, confirmar a tua senha e clicar em continuar. Assim que você preencher os dados da tela anterior, ele vai te pedir mais alguns detalhes, tá? Então, de novo, você pode vir aqui em traduzir a página. Então, ele vai te pedir endereço, tua cidade, país, número de telefone. E você coloca os teus dados por aí. E aqui, você vai continuar preenchendo algumas informações. Então, moeda, você pode deixar em real. Apesar das comissões serem em dólares, você vai conseguir ver as transações ali em real. Aqui, com os horários, você seleciona do lugar que você está. É, mercados de interesse, você pode selecionar quantos você quiser. Mas eu coloquei aqui Estados Unidos para ilustrar. Aqui, táticas de marketing também. Você pode colocar todas. Eu selecionei tudo aqui. E aqui, você vai aceitar os termos de serviço e política de privacidade. E também, aqui, você pode retirar, se você não quiser, os e-mails promocionais. É legal você deixar, porque às vezes eles mandam dicas de produtos. Quando lançam um produto diferente, assim você fica por dentro e já é mais uma dica aí para você. Foca em produtos de lançamento. Isso dá muito certo. Eu falo muito sobre essa estratégia aí para os meus alunos, tá? E aqui, você vai assinar lá que você não é um robô e vai salvar e começar. E assim que você completar os passos anteriores, você vai dar de cara aqui com essa tela. Aqui, ele vai pedir para você verificar o teu e-mail. Então, você recebeu um e-mail aí, é só você entrar no teu e-mail e confirmar o teu e-mail, beleza? E aqui, temos algumas informações importantes para você. Então, aqui embaixo, por exemplo, tem o nome do teu gerente de contas. Então, ele tem aqui, por exemplo, um e-mail, ele tem um Skype. É legal você se apresentar, eventualmente, porque é importante ter esse contato com o teu gerente de afiliados, porque ele pode te passar várias ofertas interessantes, tá? Então, fica aí outra dica. Esteja próximo do gerente de afiliados. Não é obrigatório, mas é uma dica que eu te dou e que eu sempre passo aí para os meus alunos. Aqui, você vai conseguir ver os cliques que você receber no teu link de afiliado. Aqui em cima, vai ter quanto você vai ter de saldo. E aqui, mais algumas informações. Então, tuas comissões, tuas conversões e assim por diante. Aqui, a gente vem para a parte das ofertas, ou seja, os produtos que você vai divulgar como afiliado. Aqui, você pode filtrar por categoria. Você pode ver, por exemplo, as novas ofertas. Então, de novo, fica a dica aí de ver produtos que acabaram de lançar. Sempre falo sobre quem chega primeiro bebe água limpa. Então, pouquíssima, baixíssima concorrência. E aqui são as ofertas top, ou seja, as que mais estão vendendo. De novo, pode clicar aqui e traduzir a página, se você quiser, tá? Então, temos aqui, por exemplo, o nosso primeiro produto. E aí, como que você faz para pegar o teu link de afiliado? Você vai vir aqui em links. Mas antes disso, aqui você já vai conseguir ter algumas informações sobre esse produto que você vai divulgar. Então, aqui, ele fala do nome do produto, né? Blood Pressure Support. Aqui, ele dá uma introdução sobre do que se trata esse produto. Aqui, ele vai te dar comissão. Então, você vai ganhar 40% aí sobre a venda desse produto. E outras informações. Então, países, Estados Unidos, Austrália, Canadá. Já fica uma outra dica aí. Eu vivo falando aí para os meus alunos sobre a importância de sair da caixa. Muitos alunos que vendem na gringa acabam focando muito só nos Estados Unidos. E, na verdade, existem outros países que entregam, que trabalham com esse produto. Então, enquanto está todo mundo mandando para os Estados Unidos, os meus alunos fora da caixa vão lá e criam uma campanha no Google Ads para afiliados, por exemplo, ali. Para Austrália, para o Canadá e assim por diante, tá? Então, aqui você consegue ir vendo um pouco sobre esses produtos e entendendo aí sobre eles, tá? Então, muito importante também. Indico aí para quem é iniciante trabalhar com a estratégia de fundo de funil que eu tanto falo dentro do meu treinamento. Por quê? Porque quando você anuncia para fundo de funil, ou seja, para o nome específico de um produto no Google Ads, por exemplo, ou quando você faz um vídeo review ali para fundo de funil, a chance de você converter é muito maior, gastando menos dinheiro, porque é um público que já teve contato com esse produto antes. Então, digamos que eu queira trabalhar aqui com esse produto, tá? Minha comissão aqui de 45%, eu venho aqui em links e aí quando eu clico aqui em links, eu vou conseguir pegar o meu link de afiliada. Eu vou apertar aqui em create link, ou seja, criar link, tá? E aí ele vai pensar um pouquinho aqui e já vai me trazer o meu link de afiliado. Então, esse aqui é o link que eu vou usar para conseguir subir campanhas aí no Google Ads, ou até mesmo para fazer um vídeo review, que são as principais estratégias que eu ensino aí para os meus alunos dentro do meu treinamento, que foram as estratégias que mais me deram resultado como afiliada no Brasil e na gringa. Lembrando que no Google Ads é preciso camuflar esse link, porque ele não aceita o link direto da plataforma. Então, quando a gente abre aqui essa página, vamos abrir aqui para a gente dar uma olhadinha na página, vai mostrar um pouquinho mais sobre o produto. E, de novo, é justamente esse link que eu vou usar para ganhar minha comissão. Toda vez que alguém clicar aqui nesse link e comprar, eu vou ganhar a comissão. Então, aqui temos essa página, você pode traduzir ela, tá? Não vou me ater muito a isso agora, mas o que eu quero mostrar também é que, normalmente, esses produtos físicos, eles têm aí diferentes tipos de kits, né, de potes. Então, se a pessoa compra um pote aqui, ela vai pagar 24, quase 25 dólares. A comissão ali é de 45, mais ou menos, se eu não me engano. Normalmente, as pessoas compram aqui ou dois potes, ou mais potes. E o legal de vender em dólar como afiliado é justamente isso. A gente, ao invés de ganhar aqui poucos reais, se fosse em real, a gente vai multiplicar a nossa comissão por cinco. Então, por mais que a comissão seja baixa, a gente multiplicando a nossa comissão vai ser uma comissão bastante alta. Então, faz todo sentido explorar essa plataforma pouquíssimo explorada. Quando a gente volta aqui, importante também, aqui nessa parte de reports, a gente consegue ver toda a parte de transação, tá? Então, quanto que a gente está ganhando a listagem ali de produtos, beleza? E algo muito importante é você vir aqui na tua conta, em cima em accounts, porque aqui a gente vai conseguir setar a parte de pagamento, tá? Então, quando você vier em pagamento, o que tem funcionado mais para mim e para os meus alunos é a Wise. Então, você não consegue cadastrar a tua conta bancária brasileira direto nessa plataforma. Você precisa de um intermediário. Então, a Wise tem funcionado legal nesse caso. Aí, as tuas comissões em dólar vão para a Wise. E aí sim, na Wise, você consegue cadastrar a tua conta bancária brasileira e sacar as tuas comissões em dólar normalmente na tua conta bancária brasileira, tá? E aqui você só precisa informar o teu e-mail da Wise e já vai dar certo, tá? E você pode colocar a frequência do pagamento. Então, se você vai receber mensalmente ou duas vezes por mês. E para você conseguir fazer aí essas transações, para conseguir sacar, você precisa aí ter pelo menos feito em comissões R$600. E em dólar isso é nada, beleza? Uma, duas vendas ali que você fizer, você já consegue sacar normalmente esses valores para a tua conta bancária brasileira, beleza? Então, quis te mostrar aqui essa plataforma. Explore ela, sai da caixa. Eu vivo falando e todo dia eu posto o resultado de aluno que sai da caixa e tem bastante resultado por conta disso. Fuja da manada, seja um afiliado diferente, independente de você trabalhar com o Google Extra afiliado ou de você trabalhar aí com o YouTube. Qualquer estratégia, o importante é sempre tentar olhar para onde a maioria dos afiliados não estão olhando.